Uma nova administração de Terezina muito terá que trabalhar para consertar um amontoado de coisas erradas que tem, principalmente os buracos da cidade. Aqui é uma via de muito trânsito, um fluxo de veículos muito grande e que os motoristas têm dificuldade em passar por aqui. Nunca colocaram uma pedra, nenhuma administração da prefeitura colocou uma pedra nesse conjunto. Já reclamei, mas não adianta. Infelizmente. Olha aí, portanto, o lamento aí, a reclamação do jornalista, que também mora aqui na região e que todos os dias tem que enfrentar esse problema dos buracos, as crateras aqui na avenida principal do conjunto Morada Nova, na zona sul da cidade de Terezina, Piauí. Os carros aqui levam pancada a todo momento quando tem que transpor esse obstáculo que é um buraco antigo, segundo reclamações de pessoas que não quiseram gravar entrevista. Essa coisa aqui é antiga. Agora veja bem, de quem é a responsabilidade? A gestiza chega, fura um buraco aqui para fazer a canalização de água, mas na hora de fechar, fecha indevidamente. Quer dizer, faz apenas aí um paliativo e o buraco, com o passar dos dias, vai aumentando, aumentando, aumentando. E aí os motoristas que têm que transitar por aqui, obrigatoriamente, não tem outra, tem que vir de lá, tem que vir por aqui para sair na BR-343, ali nas proximidades da rodoviária Lucídio Portela. Vendo o problema, a equipe do tvcanal3.com chama a atenção do poder público para mais esse caso de buraco nas principais vias da cidade de Terezina. Esperando a solução para o problema, com imagens de Irlande Farias, Luiz Borges, para o tvcanal3.com. O Centro de Convenções Atlantic City tem o maior e mais moderno espaço para a realização de diversos tipos de eventos. São mais de 10 espaços climatizados e semiclimatizados, com capacidade de 300 a 18 mil pessoas. Boate, buffet completo, realize sua confraternização conosco. Centro de Convenções Atlantic City, referência no Norte e Nordeste, 3233-3693.